E hoje aqui no canal tem mais uma resenha da Erin Perfumes, vou falar do M12, uma inspiração no clássico Le Mal de Jean Paul Gaultier. E aí, será que é similar? Será que vale a pena? Tá curioso? E quer saber mais? Então já sabe, deixa o like e vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, seu canal de resenhas diretas e objetivas, sem enrolação, sem perder tempo, direto ao ponto. Galera, se vocês gostam desse estilo de conteúdo, não perde tempo e já se inscreve, tá? Ativa as notificações, clicando aqui embaixo pra não perder nada de novo que eu postar, e deixa muito like que ajuda na divulgação desse vídeo. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu Instagram, tiktok, arrobenriquelima.oficial, ajuda lá a dar uma moral, né? A subir a quantidade de seguidores, que logo logo a gente tá chegando a 40 mil seguidores lá no Instagram, que não é pouca coisa não. E aqui estamos chegando a 20 mil inscritos, tá? Muito obrigado a todos vocês, estamos com um engajamento incrível e, graças a vocês, trazendo cada vez mais parcerias. Lá no Instagram eu posto conteúdos exclusivos, então a gente fica mais próximo por lá, beleza? Estou sempre trocando ideia com vocês. Galera, hoje, resenha completinha pra vocês do número 12, M12, da Eden Perfumes, ó. Esse frasco aqui é de 25 ml, tá? Formato cilíndrico, ideal pra levar pra viagem, levar pra onde você quiser, pro trabalho, enfim, né? E você encontra também em frascos de 50 ml e 100 ml, beleza? Esse perfume está na concentração Eau de Parfum, concentré, e eu vou falar um pouquinho dele, tá? É uma inspiração nesse clássico da perfumaria, que é o Le Male de Jean Paul Gaultier, o marinheiro pilado, né? O clássico marinheiro. Esse perfume aqui é de 1995, a Eden fez um excelente trabalho aqui, já adianto que está muito similar, tá? De antemão, já adianto essa similaridade, desde o início, muito próximo, muito fiel. O da Eden só tem um pouquinho mais de doçura, tá? Aqui tem um pouco mais de frescor, e depois tem essa doçura, claro, mas a Eden tem um pouco mais de doçura nesse punch inicial. Mas ele é bem similar, é quase um clone, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do M12. É um perfume Ambar Fugér, Eau de Parfum, como eu citei, né? Como a Eden coloca, que é fixe e ponto, um perfume concentré, tem saída de lavanda hortelã, cardamomo, bergamota e artemísia, coração canela, flor de laranjeiras e alcarábia, e a base de baunilha, fava tonka, ambar, sândalo e cedro. Vamos borrifar aqui. Borrifador, ó. Excelente. É um perfume que, inclusive, eu utilizei hoje, tá? É um perfume extremamente versátil, mas tem que se atentar, tá? Depois eu vou citar pra vocês. Ó, utilizei bastante esse perfume aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, ele desceu bastante, ó. O início desse perfume aqui não tem nada de citricidade. Ele é uma junção de notas aromáticas, principalmente esse lado aromático, no caso da lavanda, né? Se destaca bastante, junto com o frescor do hortelã, e tem aqui esse lado especiado frio do cardamomo, tá? Com uma faceta mais fria, como eu citei. E não tem nada cítrico. Então ele vai abrir lavanda, trazendo esse lado aromático. Lavanda e evidência, junto com o hortelã, que traz um frescor, e um lado especiado frio do cardamomo, tá? A evolução, temos esse lado especiado, um especiado que traz um toque mais quente, tá? Dá uma aquecidinha no perfume aqui, mas bem de leve, uma doçura. A canela, né? A canela não é super doce aqui no perfume. Ele só traz uma leve doçura e dá uma leve aquecida, traz essa faceta especiada, tá? Tem um equilíbrio também do floral branco. Por isso ele não deixa sobressair essa doçura da canela. E a base, muita cremosidade. Temos essa doçura da baunilha, junto com o âmbar e a fava tonka. Então vai vir uma doçura bem equilibrada e bem cremosa, tá? E notas amadeiradas. Toma conta da base do perfume. Então, baunilha, bem cremosa, com fava tonka, âmbar. É um perfume delicioso, extremamente versátil pra todas as estações, tá, galera? É um perfume que você vai conseguir utilizar no outono, no inverno, na primavera, no verão. Mas tem que se atentar, tá? Dá pra usar de dia e de noite também. Só no calor extremo, por conta dessa cremosidade, dessa doçura, dessa leve doçura, pode desandar no calor extremo. Mas de resto, manda ver. É um perfume delicioso, né? É um clássico extremamente versátil, que é assinatura, por muito, né? Muitas pessoas utilizam o Le Male como assinatura. É um perfume clássico, né? De 1995. Tem muita história, né? É um perfume ideal para ambiente de trabalho, faculdade, saídas casuais, encontros românticos. E também dá pra utilizar com trajes casuais e formais, tá? Sem crise, muita versatilidade, a similaridade tá muito alta, ele mandou muito bem nesse perfume, tá? E performance, muito boa também. Projeção moderada pra suave, uma hora. E fixa em torno de seis horas e meia a sete horas no máximo. É um perfume que tem notas voláteis. Então, não vai conseguir alcançar altas performances como o Ultra Male no caso. Mas sete horas pra um perfume extremamente versátil, tá de bom tamanho, tá show, tá? Beleza? Galera, eu, né, costumo fazer as resenhas diretas, sem corte. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha, desse estilo de conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos trocar uma ideia e fala pra mim se você já conhece o M12 da Eden Perfumes, né? Inspirado no Le Male de Jean Paul Gaultier. Perfumaço, um clássico, beleza? Deixa aí nos comentários. Vou deixar passando aqui também o site da Eden, junto com o cupom de desconto, tá? A Eden Perfume tem em torno de cem fragrâncias aí em seu portfólio. E, galera, você consegue também se tornar revendedor da marca, tá? Você consegue fazer uma grana extra, consegue fazer um negócio próprio aí, vendendo os perfumes da Eden. Conheça, tá? Conheça primeiramente. Se gostar, você com certeza vai conseguir fazer uma renda extra, porque são mais de cem fragrâncias. Tem um kit inicial lá. Dá uma conferida, que tá show, beleza? Galera, então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like, tá? Compartilha bastante, se inscreve no canal. Dá uma força, dá uma moral. E seja membro aí, né? Tem que ser membro do canal, pô. Vamos lá. Passa no Instagram, arroba Henrique Lima ponto oficial. Aguardo vocês por lá, tá? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti